A paz do Senhor, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo, assistindo ou ouvindo Sejam bem-vindos a nossa leitura bíblica diária, estamos fechando nossa leitura, finalizando a leitura da bíblia toda ao longo desse ano E estamos chegando lá gente, estamos chegando lá, hoje nós já vamos começar um novo livro Livro de Joel, capítulo 1, versículo 1, até Joel 3, 21 Depois nós vamos começar um outro livro, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, até 1, 20 Depois nós voltamos ao livro dos Salmos, Salmos 128, 1, até o 128, 6 E depois fecharemos com Provérbios, capítulo 29, versículo 18 No dia 31 de dezembro, você terá lido toda a bíblia e terá lido duas vezes, ou ouvido duas vezes o livro todo dos Salmos e também de Provérbios Olha só que poderoso é isso, hein? Então que agora o Espírito Santo de Deus nos abençoe nessa leitura E que a palavra dele seja realmente para nós agora O alimento Alimento para a nossa alma É isso que eu peço agora ao Espírito Santo de Deus, tanto para mim quanto para você Diz assim Joel, capítulo 1, versículo 1 O Senhor deu esta mensagem a Joel Filho de Petuel Ouçam isso, líderes do povo Ouçam todos que habitam na terra Em toda a sua história Já ocorreu algo semelhante? Contem a seus filhos o que aconteceu E que seus filhos contem aos filhos deles Transmitam essa história de geração em geração Qual história? Essa que nós vamos ler agora, versículo 4 Depois que os gafanhotos cortadores devoraram as colheitas Os gafanhotos migradores comeram o que restava Então vieram os gafanhotos saltadores E depois deles, os gafanhotos destruidores Despertem e chorem bêbados Lamentem vocês que tomam vinho Todas as uvas estão arruinadas Todo o seu vinho doce acabou Uma nação imensa invadiu minha terra Um exército terrível, tão numeroso Que não se pode contar Seus dentes são como os de leões Suas presas como as da leoa Destruiu minhas videiras E arruinou minhas figueiras Arrancou sua casa e as destruiu Seus galhos ficaram desfolhados Chorem como a moça vestida de luto Que lamenta a morte do noivo Pois não há cereal nem vinho Para oferecer no templo do Senhor Por isso os sacerdotes estão de luto Aqueles que servem na casa do Senhor Choram Os campos estão arruinados E a terra está desolada O trigo está destruído E as uvas secaram E o azeite acabou Desesperem-se, agricultores Lamentem vocês que cuidam das videiras Chorem, pois o trigo e a cevada Todas as colheitas no campo Estão arruinados As videiras secaram E as figueiras murcharam As romanzeiras, as palmeiras E as macieiras Todas as árvores frutíferas Secaram E com elas murchou A alegria do povo Vistam-se de pano de saco E chorem, sacerdotes Lamentem vocês que servem Diante do altar Venham Passe a noite Vestidos de pano de saco Vocês que servem Ao meu Deus Pois não há cereal nem vinho Para oferecer no templo do Senhor Convoquem um tempo de jejum Juntem o povo Para uma reunião solene Tragam os líderes e todos Que habitam na terra Para o templo do Senhor Seu Deus E ali Clamem a Ele O dia do Senhor está próximo O dia que virá Destruição da parte do Todo-Poderoso Que dia terrível será Nosso alimento desaparece Diante dos olhos Já não há alegria Exultação na casa De nosso Deus As sementes morrem Na terra seca As colheitas de cereal Se perdem Os celeiros estão vazios Os armazéns abandonados Como os animais Gemem de fome As manadas de gado Vagam confusas Pois não encontram pastos Os rebanhos de ovelhas Sofrem Socorro Senhor O fogo devorou os pastos Do deserto E as chamas queimaram As árvores do campo Até os animais selvagens Clamam a ti Pois os riachos secaram E o fogo devorou Os pastos do deserto Capítulo 2 Versículo 1 Toquem a trombeta em Sião Soem o alarme Em meu santo monte Que todos tremam de medo Pois está chegando O dia do Senhor É um dia de escuridão E trevas Um dia de densas nuvens E sombras profundas Como o amanhecer Se estende pelos montes Assim surge um grande E poderoso exército Nunca se viu algo parecido E nunca mais se verá À frente deles o fogo arde À trás deles vem chamas Diante deles a terra se estende Bela como o jardim do Éden Atrás deles só há desolação Nada escapa Parecem cavalos Atacam como cavalos de guerra Olhem para eles Saltando sobre o topo dos montes Ouçam o barulho que fazem Como o estrondo de carros de guerra Como o fogo creptante Que devora um campo cheio de palha Assim um exército poderoso Avança para a batalha O medo toma conta do povo O rosto fica pálido de terror Todo ele Os agressores marcham como guerreiros E como soldados escalam muros da cidade Marcham sempre pela frente Sem deixar suas fileiras Não empurram uns aos outros Cada um se move na posição correta Rompem as linhas de defesa Sem desfazer a formação Atacam a cidade E correm ao longo de seus muros Entram em todas as casas E sobem pelas janelas como ladrões A terra treme com seu avanço E os céus estremecem O sol e a lua escurecem E as estrelas deixam de brilhar O Senhor está à frente de seu exército Com um grito Ele o comanda É seu exército poderoso E segue suas ordens O dia do Senhor é espantoso e terrível Quem poderá sobreviver Por isso diz o Senhor Voltem para mim de todo o coração Venham a mim com jejum Choro e lamento Não rasguem suas roupas Em sinal de tristeza Rasguem o coração Voltem para o Senhor O seu Deus Pois ele é misericordioso e compassivo Lento para se irar E cheio de amor Está sempre pronto A voltar atrás E não castigar Quem sabe Ele não mude de ideia Ele lhes envie bênçãos Em lugar desse castigo Talvez possam apresentar Ofertas de cereal e vinho Ao Senhor seu Deus Como faziam antes Toquem a trombeta em Sião Convoquem um tempo de jejum Juntem o povo Para uma reunião solene Reúnam e consagrem Todo o povo Os anciãos As crianças E até os bebês Chamem o povo De seu aposento E a noiva De seu quarto Que os sacerdotes Que servem na presença Do Senhor Chorem Entre o pórtico do templo E o altar Que façam esta oração Poupa teu povo Senhor Não permitas Que a nação Que pertence a ti Se torne objeto De zombaria Não deixes Que seja motivo De piada Para as nações Que dizem Onde está o seu Deus Então o Senhor Teve compaixão De seu povo E com zelo Guardou sua terra O Senhor Respondeu Vejam Eu lhes envio Cereal Vinho novo E azeite Suficientes Para saciá-los Vocês não serão Mais objetos De zombaria Entre as nações Vizinhas Expulsarei Esses exércitos Que vêm do norte E os enviarei Para uma terra Seca E desolada Os que estão Na vanguarda Serão empurrados Para o mar morto E os da retaguarda Para o mediterrâneo O mau cheiro Dos corpos Em decomposição Se espalhará Sobre a terra Certamente O Senhor Tem feito Grandes coisas Não tema Ó terra Alegre-se E exulte Pois o Senhor Tem feito Grandes coisas Não tenham medo Animais do campo Pois os pastos Do deserto Ficarão verdes As árvores Voltarão a dar frutos As figueiras E as videiras Ficarão carregadas Alegrem-se Vocês Que habitam Em Sião Exultem Exultem no Senhor O seu Deus Pois ele envia As chuvas Na medida certa As chuvas De outono Voltarão A cair E também As chuvas De primavera Primavera As eiras Voltarão A se encher De trigo E os tanques De prensar Transbordarão De vinho Novo E azeite Eu lhes Devolverei O que perderam Por causa Dos gafanhotos Migradores Dos salteadores Dos destruidores Dos cortadores Enviei Esse grande Exército Devastador Contra Vocês Vocês Voltarão A ter Alimento Até Se saciar E louvarão O Senhor O seu Deus Que realiza Esses milagres Em seu favor Nunca mais Meu povo Será envergonhado Então Vocês Saberão Que eu Estou No meio De Israel Que eu Sou o Senhor O seu Deus E não há Nenhum outro Nunca mais Meu povo Será envergonhado 28 Então Depois que eu Tiver feito Essas coisas Derramarei Meu espírito Sobre todo Tipo De pessoa Olha só Seus filhos E suas filhas Profetizarão Os velhos Terão sonhos E os jovens Terão visões Naqueles dias Derramarei Meu espírito Até mesmo Sobre os Servos E servas Farei maravilha Nos céus E na terra Sangue Fogo E colunas De fumaça O sol Se escurecerá A lua Se tornará Vermelha Como sangue Antes que chegue O grande Terrível Dia Do Senhor Mas Todo Aquele Que invocar O nome Do Senhor Será salvo Pois Alguns No monte Sião Em Jerusalém Escaparão Como o Senhor Prometeu Estarão entre os Sobreviventes Que o Senhor Chamou Capítulo 3 Versículo 1 No tempo No tempo em que Essas coisas Acontecerem Quando eu Restaurar Judá E Jerusalém Reunirei Todas as nações No vale De Josafá Ali Eu as Julgarei Por terem Maltratado Israel Minha propriedade Por terem Espalhado Meu povo Entre as nações E repartido Minha terra Fizeram Um sorteio Para decidir Quem do meu povo Seria escravo Seu escravo Deram meninos Em troca De prostitutas E meninas Por vinho Para se embriagar Os que O que vocês Tem contra mim Tiro Sidon E as cidades Da Filístia Estão tentando Se vingar de mim Essa é sua intenção Tomem cuidado Eu as Atacarei Sem demora E lhes darei O que merecem Por suas ações Roubaram Minha prata Meu ouro E meus tesouros Preciosos E levaram Para seus templos Venderam Aos gregos Os habitantes De Judá E Jerusalém Para que os levassem Para longe De sua terra natal Mas Eu os trarei De volta De todos os lugares Para onde os venderam E darei A vocês O que merecem Venderei Seus filhos E filhas Aos habitantes De Judá E eles Os venderão Para o povo Da Arábia Uma nação distante Eu O Senhor Falei Anunciem as nações Por toda parte Preparem-se Para a guerra Convoquem seus melhores Guerreiros Que todos os seus soldados Avancem para a batalha Forjem seus jarados Para fazer espadas E transformem suas Podadeiras Em lanças Treinem até os mais fracos Para serem guerreiros Venham depressa Nações De toda parte Reúnam-se No vale E agora Ó Senhor Convoca Teus guerreiros Que as nações Se mobilizem Para a guerra E marchem Para o vale De Josafá Ali eu O Senhor Me assentarei Para julgar Todas elas Lancem a foice Pois a colheita Está madura Venham Pisem as uvas Pois o tanque De prensar Está cheio Os tonéis Transbordam Com a perversidade Das nações Multidões E multidões Esperam No vale Da decisão Onde o dia Do Senhor Chegará Em breve O sol E a lua Escurecerão E as estrelas Deixarão De brilhar A voz Do Senhor Rugirá Desde Sião E trovejará Desde Jerusalém Os céus E a terra Tremerão Mas o Senhor Será refúgio Para seu povo Uma fortaleza Para o povo De Israel Então Vocês saberão Que eu O Senhor Seu Deus Habito em Sião Meu santo monte Jerusalém Será santa E os exércitos Estrangeiros Não voltarão A conquistá-la Naquele dia Vinho doce Gotejará Dos montes E leite Fluirá Das colinas A água Encherá O leito Dos riachos De Judá Uma fonte Brotará Do templo Do Senhor E regará O vale Das acássias O Egito Porém Se transformará Numa terra Desolada E Edom Se tornará Um deserto Pois atacaram O povo De Judá E mataram Inocentes Em sua terra Judá Porém Ficará Cheia De gente Para sempre E Jerusalém Permanecerá Por todas As gerações Perdoarei Os crimes De meu povo Que ainda Não perdoei Eu O Senhor Habitarei Em Sião Oh Aleluia Vamos agora Para o livro Do Apocalipse É o último livro Da palavra De Deus Apocalipse Capítulo 1 Olha só Revelação De Jesus Cristo Que Deus Lhe deu Para mostrar A seus servos Os acontecimentos Que ocorrerão Em breve Ele enviou Um anjo Para apresentá-la A seu servo João Que relatou Fielmente Tudo o que Viu Este é Seu relato O relato Da palavra De Deus E do testemunho De Jesus Cristo Feliz é Aquele que Lê as palavras Desta profecia E felizes São aqueles Que ouvem A mensagem E obedecem Ao que ela diz Pois o tempo Está próximo Eu João Escrevo As sete igrejas Na província Da Ásia Graça e paz A vocês Da parte Daquele Que é Que era E que ainda Virá Dos sete espíritos Que estão Diante de seu trono Essas sete igrejas Da Ásia São as chamadas Sete igrejas Do apocalipse Que hoje Elas estão Lá na Turquia É possível Visitá-las Inclusive 2017 Deus me deu A oportunidade De passar Em cada uma Delas Foi uma grande Benção Versículo 5 É Vamos lá Versículo 4 Primeiro Eu João Escrevo As sete igrejas Na província Da Ásia Graça e paz A vocês Da parte Daquele Que é Que era E que ainda Virá Dos sete espíritos Que estão Diante de seu trono E de Jesus Cristo Ele é A testemunha Fiel Destas coisas O primeiro A ressuscitar Dos mortos E o governante De todos os reis Da terra Toda glória Seja aquele Que nos ama E nos libertou De nossos pecados Por meio De seu sangue Ele fez De nós Um reino De sacerdotes Para seu pai A ele Seja uma glória O poder Para todos Sempre Amém Versículo 7 Vejam Ele vem Como as nuvens Do céu E todos O verão Até mesmo Aqueles Que o Transpassaram E todas As nações Da terra Se lamentarão Por causa Dele Sim Amém Ou seja Sim Assim será Versículo 8 Eu sou O alfa E o ômega Diz o senhor Eu sou Aquele que é O que era E que ainda Virá O todo Poderoso Eu João Irmão E companheiro De vocês No sofrimento No reino E na perseverança Para a qual Jesus nos chama Estava exilado Na ilha de Pátimos Por pregar A palavra de Deus E testemunhar A respeito De Jesus Era o dia Do senhor E me vi Tomado Pelo Espírito De repente Ouvi Atrás De mim Uma forte Voz Como o toque De uma Trombeta E a voz Dizia Escreva Num livro Tudo o que você vê E envio As sete igrejas Das cidades De Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardes Filadélfia E Laodiceia Todas Estas cidades Como eu disse Antes Estão lá Na Turquia Quando me voltei Para ver Quem falava Comigo Versículo 12 Vi sete candelabros De ouro E em pé Diante deles Havia alguém Semelhante Ao filho Do homem Vestia um manto Comprido Com uma faixa De ouro No sobre o peito A cabeça E os cabelos Eram brancos Como a lã E a neve E os olhos Como chamas De fogo Os pés Eram como Bronze polido Refinado Numa fornalha E a voz Ressoava Com fortes Ondas Do mar Como As fortes Ondas Do mar Na mão Direita Tinha sete Estrelas E de sua boca Saiu uma espada Afiada De dois lados A face Brilhava Como o sol Em todo Seu esplendor Quando o vi Caia seus pés Como morto Ele porém Me colocou A mão direita Ele porém Colocou a mão direita Sobre mim E disse Não tenha medo Aleluia Quantas vezes Essa expressão Não tenha medo Aparece na bíblia Quem contou Diz que tem Pelo menos 366 Ou seja Uma para cada dia do ano E uma para o ano bissexto Então mais uma vez Eu te digo Não tenha medo Eu sou o primeiro Estrela São os anjos São os anjos Das sete igrejas E os sete candelabros São as sete igrejas Vamos lá Voltar ao livro Dos salmos Lá no antigo testamento Livro dos salmos 128 Ele diz assim Como é feliz Viva Viva Que você viva Para ver seus netos Que Israel tenha paz Amém Provérbios 29 18 Provérbios 29 18 O povo que não aceita A orientação divina Olha só Se corrompe Mas quem obedece A lei É feliz Lindo né Tão simples Mas ao mesmo tempo Tão lindo Gente esta é a palavra Do Senhor E que ela possa ter falado Ao seu coração Deixe seu like Seu joinha E se inscreva no canal Deus te abençoe E até amanhã